Olá, meus queridos! Mais um vídeo sobre as ervas, que vai estar aí na minha playlist das ervas e seus benefícios, para vocês olharem. E eu vou falar sobre uma planta, na verdade, que é um tempero também, que a gente tem em casa, que a gente utiliza na culinária e tem várias funções que eu vou explicar para vocês. O orégano vulgari, nome científico mais conhecido como orégano. Nosso querido orégano, ele está desidratado, não é fresco, que eu também vou explicar a receita fresco e desidratado, que nós vamos utilizar. Eu vou fazer o chá inicial para vocês, e aí eu já continuo falando dessa planta maravilhosa que é nativa do Mediterrâneo, que chega em torno de 90 centímetros de altura. Bom, aqui eu tenho um aparelho que eu vou utilizar aqui, que é onde eu vou introduzir a erva e vou colocar para a gente fazer o chá. Certo? A receita que eu vou ensinar para vocês é de xícara, mas aqui eu tenho em torno de 400 ou meio litro, 400 ml ou meio litro. Então, normalmente, a gente utiliza uma colher só, mas eu vou colocar duas colheres, no máximo três, para eu fazer esse montante que está aqui do meu lado, para ao final do vídeo a gente provar o chá. Então, eu tenho esse aparelhinho, né? Inclusive, uma escrita perguntou onde eu comprei, ó, está quente, vocês estão vendo a fumaça sair. A gente introduz e a gente cobre, certo? E aí os fitos vão sair na água e a gente vai utilizar o chá ao final, certo? Perfeito. Eu só não peguei um copo, mas a nossa produção vai tentar pegar um copo depois para a gente, porque eu esqueci o copo, mas normal. Então, vamos lá. Nós temos uma árvore, né, um arbusto, que eu posso dizer que tem 90 centímetros de altura, mais ou menos, que provém do grego, quer dizer, os gregos anteriormente, né, no passado, utilizavam e diziam que era oros e ganos, que significa adorno ou alegria da montanha, certo? Devido ao seu aspecto e aroma agradável, é porque ele tem um aroma agradável, tanto que a gente utiliza na culinária, certo? E em Roma, na Roma Antiga, ele era considerado, quer dizer, a planta era considerada a portadora de felicidade e alegria, certo? Então, para você ver como ele tem uma característica, com tantos benefícios, então foi batizado dessa forma, como felicidade e alegria, porque curava muitas doenças, na verdade, na época. Bom, nós utilizamos o orégano para muitas funções, então eu vou explicar para vocês quais são as funções. Bom, nós temos as folhas frescas, que a gente pode utilizar, a gente pode utilizar as folhas secas, que são essas daqui que eu mostrei para vocês, né, já são as folhas secas, desidratadas, que a gente chama. Desidratada significa que tem pouca água, ela já perdeu bastante do aspecto da água, deve ter em torno de 30, de 30 a 40% de água aqui ainda, que ela perdeu e secou, para vocês entenderem, certo? Utilizamos as sumidades floridas, que significam que são só as flores, certo? As suas flores. Bom, em princípio, no Brasil, nós utilizamos como tempero, assim como em outros países, em Portugal também ela é muito utilizada, na Itália, na pizza, né? Eles jogam nas pizzas, em cima das pizzas, que a gente conhece, é prática. Tem gente que não gosta, mas é bem interessante. Bom, as suas vitaminas, nós encontramos as vitaminas A, K, C do complexo B. Do complexo B você encontra todas, na verdade. Nós temos o zinco, nós temos o fósforo, que são os minerais, né? Magnésio, sódio e potássio. Além do ferro e do cálcio. Mas não em tanta quantidade. Mas na conjunção delas, nós temos simplesmente aspectos de cura para o nosso organismo. Esses fitos. Bom, como que nós vamos fazer? Eu vou explicar para vocês a infusão, né? O que eu acabei de fazer aqui para vocês é a infusão. Olha, já está ficando amarelinho, para você ver que rápido que é. Bom, a produção nos trouxe uma xícara. Gratidão, produção. Tossemos uma xícara, para ao final nós podemos provar o chá e mostrar para vocês como que ficou a cor, né? O fito saiu. Então vamos lá. Em relação à infusão, nós podemos melhorar a nossa digestão, nosso aparelho digestório. O digestório começa na boca e termina lá embaixo, né? Ao final. Nós podemos fortalecer nosso sistema imunológico, melhorando grandemente contra qualquer doença que vier. A doença pode vir, te acometer, mas não te derrubar e ir embora rapidamente. Porque seu sistema imunológico está operante e forte. Você pode reduzir o risco de câncer. Todos os cânceres, né? Que a gente possa dizer. Ela tem um efeito anti-inflamatório muito poderoso. Vocês sabem, eu adoro as plantas que contêm efeito anti-inflamatório. Porque ela libera tudo. Tudo que é dor, tudo que está ali presente, atrapalhando a vida da gente. Antioxidante, certo? Por causa dos seus óleos essenciais. Que apresenta quatro tipos de óleos essenciais. E eu vou falar somente de dois por enquanto, certo? E favorece o funcionamento dos nossos rins. Não que ele seja direcionado para o rim como a cana do brejo. Que ela pega pesado e elimina até cálculos. Não. Favorece e melhora a função renal. Combate fungos e bactérias. Por causa dos seus óleos essenciais. Certo? Eliminando todo o processo. Quer dizer, ela faz a varredura, limpa e te imuniza contra fungos e bactérias. Fogo de unha e etc. Você reduz o colesterol com grande propriedade de rapidez. Você cura a gripe, certo? Para o momento que a gente está enfrentando agora aí. Desse processo gripal aí forte que a gente está recebendo. Você elimina resfriado. Você pode tratar uma asma. Certo? Ajuda nesse processo respiratório. Nesse caso. E tem um estudo científico que comprovou a redução do risco de câncer colo-retal. Quer dizer, a região retal. Colo-retal. Foi comprovada a eficácia e a melhoria deste processo. Quer dizer, combate. Podemos combater o envecimento precoce. Nós temos uma redução de cólica menstrual para as meninas. Você pode regular, né? Menstrual. Regular o ciclo para as meninas. Nós podemos tratar doenças cardiológicas. Em geral, qualquer tipo de doença do coração. Respiratória. Você vai também melhorar esse aspecto da sua vida. Certo? Você pode eliminar o inchaço. Por causa de um dos óleos essenciais. Que chama Carvacrol. O Carvacrol. Ele tem muitos benefícios para o nosso organismo. Assim como os flavonoides. Que são indicados nesse processo. Auxílio no emagrecimento. Não é tão forte e operante quanto o meu vídeo aí das folhas da acerola. O meu vídeo da acerola está bombando aí. Vocês vão assistir que é bem legal. Se você quer emagrecer, é a acerola. Tá? A folha de acerola. Tanto o suco quanto o chá. Certo? Você trata candidíase. Você purifica os seus pulmões. Quer dizer, melhora o respiratório. Alvéolos, tudo mais. Por causa do Carvacrol e dos flavonoides que estão presentes. Você limpa o trato respiratório. Você faz uma faxina, uma limpeza. Você alivia a tosse. Você melhora os gases. Quer dizer, elimina os gases. Você trata uma bronquite. Então, todo o processo é respiratório. Além de você eliminar a insônia da sua vida. Você elimina o estresse. As dores reumáticas vão desaparecendo com o tempo. Ele apresenta, né? Esse chá maravilhoso. Apresenta um agente estrogênico para as meninas. No caso da TPM. Então, você fala, pô, que bacana. Um processo que eu posso utilizar na culinária. Que eu posso fazer chá. Que eu posso fazer... Utilizar na região em plástico, né? A gente faz todo o processo e coloca na região para cura de pele. Regeneração, cicatrização. Tem tudo isso. Então, você cura a sua TPM com o nosso querido orégano. Certo? Por causa do Carvacrol. O Carvacrol bate pesado no processo. Você trata doenças relacionadas ao pulmão. Além do processo respiratório que eu disse para você. Nós temos um tratamento de rinite, sinusite, laringite. Além de um tratamento base para anorexia. Certo? Gastrite, por causa do processo que eu falei para vocês. E no processo de externo, no tratamento externo, nós temos os banhos tonificantes, que a gente pode fazer. Você faz o chá, você deixa mais ou menos ficar meio que morno. Você pode jogar. Você pode fazer um banho, banheira, etc. Ou você pode jogar após o seu banho. Depois do seu banho normal, você pode, do pescoço para baixo, jogar o chá. Você vai ter um efeito tonificante para o seu organismo e para a sua pele. Além de gargarejos, para essa parte de laringe, faringite, dores de garganta, amígdalas inflamadas, infectadas. Porque além de liberar fungos e bactérias, ele também vai tirar o pulso da garganta. Olha que bacana. Inalação. Nós podemos utilizar a inalação com vapor contra afecções respiratórias. Como que eu faço isso? Pega uma xicrinha, coloca o chá quente, coloca uma toalha por cima. E você começa a inalar esse processo, vai inalando. Depois você coloca mais um pouquinho de novo, mais quente. E você vai inalando. Coisa de 15, 20 minutos, você já libera todo o processo respiratório. Você já trata essa parte também. Que vai te ajudar bastante nesse processo, certo? O vapor. O cataplasma, como eu digo, você pode colocar na região de impacto, dor reumática, gota. Você faz o cataplasma, coloca em cima. Você pode colocar com gás e com algodão. Imbuído no algodão, você pode colocar na região. Vai molhando. Vai molhando. Que aí a dor vai sendo eliminada gradualmente. Suco fresco também. Você pode utilizar um suco do próprio orégano. Você coloca na região. Também você pode melhorar. Ou se não, dente. Às vezes você tem um dente aberto, com uma cárie. Começa aquela dorzinha chata. Aí você faz um chá mais consistente, que fica mais amarelado. Que no caso, aqui ele não está tão consistente. Mas ele fica mais com o tempo. Olha como que já soltou os seus fitos. Certo? Aí você pega um algodão, molha e coloca lá no dentinho. Lá dentro. Aí você colocando lá, você fecha a boca. Aí ele vai absorvendo, absorvendo aquele dente aberto. Daqui a pouco a dor saiu. Ou se não, você coloca do lado na gengiva. Aqui ele também começa a absorver. Aí você já libera. Além de perfumes. Eu tenho uma escrita aí que ela faz sabonetes. Eu não lembro o nome dela. É uma dica para ela. Ela pediu uma dica outro dia de uma erva, se podia fazer sabonete. E ela fez e ficou legal. Então ela pode fazer um sabonete também, de orégano. Olha que interessante. Não sei se a pessoa vai gostar do cheiro, mas é legal. É um aroma diferente. Cosméticos. Né? E cerveja. Vocês sabiam que dá para fazer cerveja com orégano? É um dos componentes químicos da cerveja. Tem empresa que faz. E tem muita cerveja que a gente faz em casa, né? Artesanal. Então, um orégano vai bem. Certo. Vamos lá. Quantas receitas, Roger? Como é que a gente pode fazer? Eu vou passar para vocês duas receitas. Uma da folha seca, desidratada, e uma da folha fresca, certo? Então vamos lá. Primeira receita. Uma colher de sopa do orégano seco. Uma colher de sopa, orégano seco, certo? Para uma xícara de água quente. Eu vou pegar a água, né? Se eu desligo, está quentinha, coloco aqui. E coloco uma colher de sopa dentro, certo? Perfeito. Aí você vai utilizar de duas a três xícaras ao dia. Correto? Certo. Então eu pego, né? Coloco na água quente uma xícara. Deixo soltar os seus fitos 15, 20 minutos. Eu vou coar isso aqui, certo? E vou deixar o chá aqui, correto? Vai estar o chá pronto para a gente utilizar. Eu acho que já dá, porque daqui a pouco eu vou beber para vocês verem. Então já tem que estar mais ou menos morninho para eu... Perfeito. Aqui está de uma colher de sopa. Um exemplo, tá? Uma colher de sopa para uma xícara de água. Colocar mais um pouquinho de água quente. Melhor. Até aqui em cima. Mais um dedinho, certo? Correto. No caso, é isso. Das folhas frescas que eu estou colhendo, eu tenho no meu quintal plantado o orégano, correto? Eu vou utilizar duas colheres de sopa. Duas colheres de sopa da erva fresca. Vou colocar água quente aqui, né? Não precisa estar borbulhando, pode ser assim que está perfeito. Coloco duas colheres de sopa da erva fresca e eu tomo durante o dia. Duas a três xícaras ao dia. Perfeito? Sabe o que você vai fazer? Depois que você acabou de fazer a refeição, certo? Pode ser almoço, janta, o que seja. As três refeições que você achar interessante. Não importa. De manhã, da tarde, da noite, não importa. Trinta minutos depois, você vai tomar essa xícara. Certo? Duas, três vezes ao dia. Pode ser duas. Depois do almoço, depois da janta. Certo? Uma xícara dessa. Trinta minutos depois. Vai te ajudar na digestão. Vai te ajudar num monte de processo. Vai melhorar tudo. Vai fazer uma varredura. Porque já cai quente, já cai liberando tudo. Certo? Ok. Meus queridos, agora nós vamos à parte final, que muita gente detesta. Porque o pessoal fala assim. Nossa, Roger, com tantos benefícios, eu morri na praia nas contraindicações. Por que você morreu na praia nas contraindicações? Porque você está classificada nela e aí você não pode utilizar o chá. Então, não se esqueça que erva também é medicamento. Chá também é medicamento. Então, tomar muito cuidado com isso. Contraindicações. Graças a Deus elas são poucas. Na verdade, eles falam que não tem idade, mas nos meus estudos e concepção, crianças acima de 2 anos. Criança acima de 2 anos pode utilizar o chá, tranquilamente. Eu acho que menos é complicado. A gente tem que usar outro tipo de chá para essa função. Certo? Ok. Quando a gente utiliza como tempero, é pouco. O chá, você vira o que vai bastante. Numa xícara, 1 ou 2 colheres. É muito. Então, pode trazer algum problema. Ainda mais criança que tem alergia e tudo mais. Grávidas, lactantes. Nem pensar. Certo? Efeitos colaterais. O que nós temos? Alergia de pele. Que na maioria das crianças estoura tudo. Né? Náuseas. Vômitos. Diarreia. Porque às vezes você usa muito. Ah, eu vou usar 5 xícaras por dia. Roger. Você vai ter náuseas, diarreia ou vômito. Então, presta atenção. Ou sonolência. Quando você utiliza muito também. Você pode apresentar sonolência nesse processo. Ah, eu estou usando 5 xícaras por dia. Você vai ter uma sonolência que você não vai entender de onde ela vem. Então, são essas contraindicações e os efeitos colaterais. Para vocês entenderem. Fora isso, acima de 2 anos, não importa. Pessoas de idade também podem utilizar. Perfeito. Mas, como eu sempre digo nos meus vídeos. Se você tiver alguma resposta negativa de qualquer chá que você utilize. Pare imediatamente. Não utilize mais o chá. Aí você escreve aí. Pergunta para o Roger. Roger, eu tomei um chá assim. A gente vai ver a dose que você usou. Ou a quantidade de xícara que você fez. E qual a sua anamnese. Nós vamos conversar. E eu vou entender como o seu organismo está no momento. Para eu te imunizar dessa forma ou de outra com uma outra erva. Certo? Espero ter sido útil. Não se esqueça de dar o like aí. Se inscreva no canal se você não se inscreveu. E indique para os seus amigos. Claro. Quanto mais, melhor. E assim a gente troca figurinha aí. No dia a dia. Gratidão por me acompanhar. E até o próximo vídeo. Um grande beijo para vocês. Até lá. Ah, o chá. Eu esqueci do chá. Gente, a correria. O chá. Né? Então não acabou o vídeo ainda. Né? Não é forte. É gostoso. Detalhe. O orégano faz parte da família da hortelã. Não disse isso para vocês. Tá? Eu esqueci. Ele faz parte da família da hortelã. E quando você toma um chá de hortelã. Você sente aquele. Né? Aquela menta. Aquele tipo mental. A menta. Que pega. A mesma coisa. Ele tem um teor de menta. Muito bom. Então eu indico. Esse é o chá do orégano vulgari. Aproveite os benefícios. Até o próximo vídeo. Até lá. E aí E aí